Em todos os momentos, há escolhas a fazer Que não podem expirar, adiar ou esquecer Surgem dúvidas difíceis, que nos fazem vacilar Escolhemos um caminho, que nos leva a tecar Vem Senhor, agora senta, esta coração Guiamos cada dia, nos mostrando a solução Teu caminho é verdade, que devemos escolher E que leva a nossa vida, avançando o nosso céu Teu caminho é verdade, que devemos escolher Com segurança e certeza, em Jesus vamos achar O caminho que nos leva a verdade encontrar Vem Senhor, agora senta, esta coração Vem guiar-nos cada dia, nos mostrando a solução Teu caminho é verdade, que devemos escolher E renova nossa vida, transformando o nosso céu Entregamos nossa vida, como fé que me voltou Pois no céu, agora senta, esta coração Vem Senhor, agora senta, esta coração O caminho é verdade, que devemos escolher E renova nossa vida, transformando o nosso céu E renova nossa vida, transformando o nosso céu E renova nossa vida, transformando o nosso céu